E aí meu amigo, você tá querendo comprar um PC Gamer, mas não tá disposto a desembolsar toda aquela grana pra comprar um PC novo? Bem, então nesse caso, tudo que te resta é procurar no mercado de usados. Então hoje, eu, Gabriel Blink, vou dar sequência na série Analisando Anúncios. E hoje eu vou analisar alguns anúncios aqui, ó, no Mercado Livre. Pra quem não sabe, o Mercado Livre é uma das maiores plataformas digitais pra vender não só produtos novos, mas principalmente produtos usados, né, de todos os segmentos. E qual que foi a metodologia que eu fiz hoje? Basicamente, eu entrei no Mercado Livre e pesquisei PC Gamer, só isso. Apareceram muitos e muitos e muitos anúncios, eu selecionei alguns aqui, mas o intuito não é menosprezar nenhum dos anúncios que estão aqui, tá bom? Na verdade, é ensinar pra vocês e mostrar como que você pode analisar também se o anúncio é bom ou não é bom, pra aí sim conseguir cogitar comprar ou não aquele produto. E também pra você que tá vendendo, ficar muito atento nas informações que você tá colocando. Muitas vezes você tá perdendo uma venda por uma informação incorreta ou no preço, ou na descrição, ou até mesmo na foto. Tem muito erro que acontece e hoje nós vamos analisar alguns anúncios pra ver se eles são bons ou não, tá bom? Então, vamos começar aqui com o primeiro anúncio, já vamos lá. Então, já vamos começar aqui com o primeiro anúncio, lembrando que a ordem foi aleatória, tá bom? Eu cheguei no Mercado Livre e pesquisei PC Gamer. E das opções, selecionei algumas aqui e a gente vai fazer uma análise dos anúncios. Então, já vamos começar aqui com o PC Gamer AMD Ryzen 3200G, 8GB de RAM, Free Fire, LoL e GTA. Então, tá bom, vamos lá, 2400, vamos ver as fotos. Então, aqui ó, já dá pra ver de cara que é um pente de memória, tá? Então, tá trabalhando single channel. Antes de qualquer coisa, já recomendo pra pessoa que adquirir esse computador, ou que pensar em adquirir um computador com as mesmas características, procure colocar mais um pente de memória, tá? Porque dessa forma você vai poder trabalhar com o dual channel. Então, principalmente em um processador que tem um vídeo integrado, né, que é uma APU, vai estar trabalhando sem placa de vídeo, é muito importante você trabalhar com o dual channel. Porque, como não tem placa de vídeo, ela vai ter que utilizar a memória, né, de vídeo, puxando na memória RAM. E dessa forma, se ele tem um duplo canal de comunicação com o processador, além de desafogar e deixar mais rápido a comunicação com o processador, essa parte do gráfico, da memória de vídeo, ela vai acabar ficando muito mais rápida, e você vai ter um ganho de desempenho bem considerável. Então, já fica a recomendação, tá? Se você for querer montar um PC desse, pô, mas eu não tenho dinheiro pra colocar 16 GB logo de cara. Não, tudo bem, 8 GB, alguns games, tá? Alguns games ainda conseguem rodar de boa. Por exemplo, o próprio logo que o cara do anúncio colocou. Mas aí tenta colocar dois módulos com 4 GB, tá? Vai ser melhor do que um módulo com 8. E lá pra frente, aí você pensa em colocar dois módulos de 8 para totalizar 16, tá? Enfim, só foi um pequeno adendo. Vemos aqui o SSD, tem aqui no canto. Três ventoinhas. E é isso. Não tem muito mais informação aqui. A fonte aqui embaixo, aparentemente, é da QCAS, 400 watts. Tá bom. A foto aqui do mouse e teclado que eu colocou invertido, mas aí na edição eu vou fazer uma ajuda pra vocês, né? Pra não ver ele de ponta cabeça. É o mouse e teclado Gamer, da Xstrike.me, né? Bem custo-benefício. E aí o gabinete, marca for track, também. Seria interessante ter uma ventoinha aqui pra fazer o push do ar, né? Exatamente pra entrar mais refrigeração nesse gabinete. Apesar de não ter placa de vídeo aí e não tá aquecendo muito, mas o bom airflow nunca é demais, né? As fotos são isso. Vamos ver a descrição do anúncio. Configuração Ryzen 3200G. Praça de vídeo de 18 mil grado. Praça de vídeo de 18 mil grado. Praça de tamanho B380 e 1 mil gigabyte. Embora XPG, 8GB, 3 mil mil reais. XP 120GB da HP. Força de 20K, 400 watts. Força de qualidade. 3 fãs da radar com controle RGB. E o mouse e teclado da Xstrike.me, né? Então, o que acontece? O computador, ele é bem honesto. É bem recente até, né? Essas peças todas são bem novas. Só que é o seguinte. Pra jogos como Free Fire e LoL, eu acredito que esse PC roda bem sim. Agora, pra GTA, eu já acho que vai puxar um pouquinho a barra demais. Porque aí já vai começar a ficar um pouco limitante o desempenho. E pelo fato de só ter o HD de 120GB, cara, você não vai conseguir nem instalar o GTA direito aí. Porque você tem um sistema operacional, você tem que ter algum outro programa do seu computador, nem que seja o navegador. E o GTA aí, tipo, não vai caber. Então, já fica a segunda recomendação. Coloque ou uma SSD maior ou um HD pra colocar os games, né? Porque só os 120GB não vai dar conta do recado. Mas falando da configuração em si, é uma configuração muito honesta. A descrição, ela foi muito boa. Tá escrito o que a pessoa quer saber, que são as peças. Todas as informações técnicas, não tentou omitir qualquer tipo de informação, o que é muito bom, tá? Já tá melhor que muita inscrição de muitos anúncios aí por aí. Já posso te garantir. A única questão é em relação ao valor, né? Qual que é a recomendação que eu dou pra vocês que estão querendo comprar um PC Gamer que tem peças recentes, peças novas? É que você pesquise essas peças, no Google mesmo, a pessoa joga, e veja qual que é o preço delas novas. Porque muitas vezes, o preço do novo e o preço do usado pode estar muito próximo. e aí é mais interessante pegar o novo, porque tem garantia, né? Vai ter anota fiscal e, enfim, o próprio desgaste da peça. Não sei como que o cara tá cuidando do PC dele, se ele tá fazendo uma limpeza periódica, se esse sistema não tomou algum tipo de curto ao longo da vida dele. Então, o que acontece? A peça nova sempre vai ser melhor do que a peça usada. Então, a peça usada tem que estar mais barata do que a peça nova, tá? Pra fazer algum sentido. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vou copiar a AMD Ryzen 3200G, vou copiar e vou colar no Google. Bom, sem preferência de loja, vou só comentar o que apareceu aqui. Aqui, ó, nessa listinha aqui, já dá pra gente ver, ó. Pichal, 600 reais, terabytes, 600 reais, e aí tem alguns outros anúncios aqui bem mais caros, tá? Mas aí a gente já pode ver aqui, entrando no site mesmo da Pichal, o processador Ryzen 3200G, exatamente o que tá no anúncio, só que no valor de 600 reais, né? Então, o que acontece? A placa-mãe, memória, fonte, gabinete, o SSD, as ventoinhas, tudo isso agregado, a placa-mãe também, tudo isso agregado não chega nesse valor. Então, o PC desse, você tem que estar muito atento que você não vai estar pagando mais pelo que você está comprando. Acho que nesse caso, cabe negociar com o vendedor, cabe ver se ele consegue colocar mouse e teclado junto, ou monitor, caso ele tenha, ou realmente pagar um valor mais abaixo, para fazer sentido, se você já vai cogitar comprar um PC desse, tendo em vista que você já vai ter que fazer os upgrades, que eu sugiro que você faça, de memória, de HD, e de ventoinha, você já vai ter que ter uma despesa a mais aí, então, você já tem que colocar isso na ponta do lápis, muitas vezes o valor não vai parar apenas nesse 2400, você vai ter que colocar mais coisa aí. Então, esse é a análise do primeiro anúncio, vamos para o próximo. Bom, o próximo anúncio aqui já é bem objetivo, PC Gamer. É PC Gamer que você quer? PC Gamer que você vai ter. 3700, vamos ver as fotos. Bom, aqui já pode ver um, né, fios, muitos fios, bastante fio, aqui embaixo tem mais fio, ali em cima fio, e aqui na frente fio, então tem muito fio. Ok, o management passou longe daqui, mas enfim, isso não é o caso, tá? Fonte da Game Max GM500, que é a mesma fonte que eu uso aqui no meu PC de casa, nunca tive problema com ela, é uma fonte Tecnova, né, tem um HDzinho aqui embaixo, só que tem muita sujeira nesse gabinete, tá muito sujo, os próprios cabos estão sujos, né, então isso pode trazer até mesmo algum tipo de problema para as peças, esse nível de sujeira, pó, é interessante você estar sempre fazendo uma limpeza periódica nos seus kits, para o seu computador abrir, passar um paninho, passar uma escovinha, tirar a sujeira, porque isso dá mais vida útil para o seu PC, principalmente se depois você quiser fazer isso, quiser anunciar para vender online. Aqui a primeira coisa que eu estou vendo é um monte de fio enrolado e sujeira no gabinete, já me deu aquele susto, entendeu? Já perdeu um ponto comigo. Mas vamos ver as próximas fotos. Tem três controles aqui, um mouse, tá bom, aqui mais uma foto com os controles, e agora mostrando o gabinete, que de longe dá para ver a poeira, está muito sujo esse gabinete, meu Deus do céu. Mais uma foto com os controles. Então assim, você não está comprando um PC Gamer, você está comprando controles e de brinde vem um PC Gamer, né? Aí está o gabinete, é um gabinete bem antigo, já tem uma data aí esse gabinete, é todo fechado aqui, a entrada já é só aqui embaixo, então assim, o airflow está bem prejudicado. Mas é isso, não vou comentar sobre a questão do gabinete em si, gosto é gosto, só posso comentar na parte estrutural dele, que é um gabinete um pouco a ventilação. E aqui mais uma foto, a minha foto está repetindo já, beleza. Vamos dar uma olhada aqui na descrição. PC Gamer semi novo, RX 580 e 4GB, Safari Nitro Plus, um i3-9100F, um HD de 1TB, 16GB de RAM, placa-mãe H310M, teclado, mouse gamer 3, controle sem fio. Esse teclado passou desapercebido, né? Teclado, ah, está aqui o teclado, está aqui o teclado, esse é o teclado, não é Gamer teclado, se fosse, eu estarei mostrando ele. Então vamos lá, o que acontece? Esse kit, a RX 580 e o i3-9100F, realmente é um kit semi novo, é um kit muito bom, até para os dias atuais, roda muita coisa, acredite em mim, roda muita coisa. Essa plaquinha RX 580 está salvando muita gente até hoje, era o sonho de consumo de quem queria, em 2020, quem estava querendo comprar a placa de vídeo, uma das mais vendidas foi a RX 580, lá em 2017 foi muito vendida essa placa. Então assim, é um kit honesto, é um kit com 16GB de memória RAM, apesar de não mostrar a frequência, HD de 1TB, placa de H310M, placa de entrada, mas está legal. Assim, é um kit bom, é um kit que vai, você vai conseguir rodar muita coisa da atualidade, é lógico, não vai ter uma sobrevida muito grande, mas se você quiser jogar jogos leves, ou já estiver pensando em não ficar com esse PC por muito tempo, é um kit que daria para comprar sem problema nenhum. A única questão é o preço, o preço aí está um pouco a mais do que faria sentido, mas aí tem a questão dos três controles, e os três controles vão entrar nessa balança com pesos diferentes, não se avaliar preço de controles gamers, realmente, ainda mais dessas marcas mais genéricas aqui, não sei quanto que isso entra aí no kit, esse mouse, eu não faço ideia que mouse que é esse, o teclado piorou ainda, então, no kit geral, se você está precisando de um PC, se essa configuração te supre, e você precisa de vários controles também, então, já dá para começar a cogitar por aí, mas você tem que estar ciente que talvez o estado de uso desse computador não esteja dos melhores, exatamente pela forma como ele foi mostrado aqui, muita sujeira, muita desorganização, e com certeza você vai ter que dar uma melhorada e trocar esse gabinete o mais rápido possível que ele está prejudicando o airflow desses componentes, tá bom? Apesar de serem peças que não esquentam muito, mas ao longo do tempo isso pode sim prejudicar a peça, principalmente o acúmulo de poeira, tá bom? Então, quais são as minhas recomendações? Para quem está querendo comprar, analise muito bem, procure uma configuração nova que tenha o mesmo desempenho dessas kits, talvez você vai encontrar para o mais barato do risco. E em relação a quem está fazendo o anúncio, preocupe-se com as fotos do seu anúncio, limpe o seu produto antes de anunciar. Essa foto, ela não traz uma boa primeira impressão, e aqui tem quatro, cinco fotos dos controles, sendo que o produto principal é o PC Gamer. Então, você pode dar uma variedade maior, colocar a foto controle, PC Gamer, uma peça específica, as configurações na tela do Windows, então, essa aí já é uma recomendação que fica para quem está fazendo o anúncio. E agora, no último anúncio, nós temos um PC Gamer com fonte Gamer de 500 watts, selo 80 Plus, PFC ativo. Então, já deu um destaque assim, gigante para a fonte. Então, vamos ver, valor de 1.200, vamos ver as fotos. E aqui, a gente encontra essa belezura, a fonte fora do gabinete, memória RAM fora do gabinete, HD fora do gabinete, aqui já dá para ver de cara que não tem cooler no processador. Eu acredito que ele deve ter tirado para tirar a foto. Não é possível, não faz sentido o negócio desse. Ou o PC vem desmontado, né? Se o PC vem desmontado, ele não está utilizando, o cooler está aqui, caindo aqui no chão. Então, ele tirou as peças para tirar uma foto. Então, assim, ele teve o trabalho de arrumar o computador para a sessão de fotos. Isso é até, vou dar os créditos, mas vou te falar, se eu bater o olho assim, sem analisar nada, a primeira coisa que eu vou achar aqui é que não vem cooler e a fonte fica para fora do gabinete. Então, é uma coisa bem bizarra. Mas, enfim, vamos ver. Próxima foto aqui, dá para ver, é uma placa mãe bem simplesinha, antiga, dois pentes apenas de memória. Como na foto só aparecia um pente e aqui só tem uma guia aberta, provavelmente só vem um módulo mesmo, né? Não tem muito o que falar. Pentium e 5700. Fonte que quer 500 watts full range, tá? Vamos, próxima foto, depois eu volto nessa da fonte, tá? Aguenta aí. Aqui nós temos um HD, aparentemente de 1 TB, que é 1.000 GB. uma memória da MarkVision, olha só, quem é vivo aparece, MarkVision. Quanto tempo que eu não vejo uma memória da MarkVision? 4 xílias DDR3 a 1.333 MHz. E aqui novamente a foto do PC Gamer. Só para dar um comentário aqui sobre essa fonte que é interessante. No título ele já coloca fonte PC Gamer com fonte Gamer de 500 watts, C210 Plus, PFC ativo. Então ele dá muito destaque para a fonte. Na primeira foto ele fez a questão de colocar a fonte de frente para a câmera que está tirando a foto. E aqui ele colocou uma foto bem bem focada aqui na fonte. Por que o que acontece? Essa fonte é a peça que está de longe mais nova do seu PC. Mas é de longe, cara, de longe. Então está certo você, você tem que dar atenção para a peça que vai chamar mais atenção. Qualquer pessoa vai olhar para essa fonte e vai falar que, poxa, que fonte maravilhosa. Estou comprando uma baita fonte. Só essa fonte metade do preço do computador. O que não é verdade, tá? Eu posso estar enganado para você nominando o Teclab. Não sei se foi esse modelo da fonte da KeyCast. Eu sei que teve um modelo da KeyCast que eles não recomendavam. Para um setup desse aguenta tranquilamente, tá? Não precisa nem se preocupar quanto é isso. Vamos ver a descrição? PC, fonte KeyCast 500 watts. Então assim, de novo, a primeira coisa já é fonte, cara. Você está comprando uma fonte, não é um PC Gamer. preste muita atenção, tá? HD de 1GB, 1GB. Acho que eu colocou errado. São 1.000GB, né? 1TB. Então, mais atenção, por favor. Processador E5700, placa-mãe, isso aí. E memória RAM, 4GB DDR3. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha de quando que é esse processador. Eu entrei aqui no Intel Arc, tá? Qualquer pessoa pode acessar para ver as informações dos processadores, já dá para ver aqui, ó, terceiro quarter de 2010. Então assim, é um processador ali que tem quase 12 anos de existência. Então assim, é muito antigo, tá? É muito, muito antigo. Qualquer tipo de tarefa nesse processador está completamente limitada, exatamente por causa do processador. O kit inteiro, gargala. Essa memória, 4GB DDR3 com essa frequência, é simples. Mas tem o seu uso. O HD de 1TB, é simples, mas tem o seu uso. Agora, esse processador, ele realmente, ele é um problema, tá? Esse negócio da fonte, cara, essa fonte está perdida. O que eu estou fazendo aqui? Porque é a peça mais nova, assim, muito mais nova nesse setup. Ela é tipo aquela criança que está jogando junto com o time dos velhos na pelada. Por isso que a pessoa está colocando tantas essa fonte à amostra, porque assim, é a única peça que salva desse computador, que faz algum sentido alguém comprar nos dias atuais, mesmo sendo usado. então assim, eu consigo recomendar um PC desse? Nenhum tipo de uso eu vou conseguir recomendar. Porque para o cara ter algum tipo de desempenho, para fazer alguma coisa que o cara iria ter que trocar processador para a camanha e pôr uma placa de vídeo, talvez, ou só um vídeo integrado. Bom, então se é só para a pessoa comprar o HD, o gabinete e a fonte e a fonte, o cara paga menos do que isso, eu não consigo ver eu, algum cenário que seja válido esse computador, principalmente por esse preço. Se fosse um anúncio que o preço estivesse bem mais abaixo, faria sentido naqueles casos que tem um sobrinho pequeno que vai deixar ele ficar jogando ali, mexendo no joguinho, só acessando, brincando com aquela coisinha besta, que tanto faz desempenho, aí faria algum sentido. Mas assim, qualquer pessoa que precisa de algum tipo de desempenho esse processador já deu. Assim, tira de qualquer lista de possíveis computadores a ser comprados, computadores que tem mais de 10 anos de uso, tá bom? Porque primeiro, tem a depreciação do próprio produto, tem as faltas de tecnologias e seguranças, que um computador minimamente mais novo vai ter, e o terceiro que é a parte do desempenho, não vai ter nem um pouco de desempenho, qualquer coisa é mais rápida do que um processador desse. Tenho certeza que o seu celular que você está assistindo, ele tem mais desempenho gráfico do que um processador desse, entendeu? Então assim, é muito complicado, talvez um computador desse valeria muito mais a pena a pessoa que está querendo vender, cogitar vender, literalmente, a fonte e as peças de brinde, ou nem tenta, tenta colocar esse HD e a memória RAM junto, que faz algum sentido a pessoa comprar, junto com a fonte. Faz um kidzinho, vê o quanto você pagou na fonte, põe lá, mais HD, memória RAM, põe aquela margem ali, pô, já era, vende o kitzinho, vai ser muito mais fácil do que vender, do que esse kit com esse Pentium, que realmente isso aí é um elefante branco. Bom, mas eu acho que já está bom, já deu para ver bastante coisa, esse foi o último anúncio, eu espero que você tenha gostado, se você aprendeu alguma coisa nova e que vai te ajudar para quando você for comprar o seu PC Gamer, ou quando você for anunciar o seu PC, faz o seguinte, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa o like aqui, porque você me ajuda da mesma forma que eu estou te ajudando, tá bom? Bem, se você gostou desse tipo de vídeo, quiser assistir um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist com todos os vídeos que eu estou fazendo, analisando os anúncios, tá? Você pode dar uma checada lá, esse aqui foi o segundo vídeo, mas eu posso te garantir que eu vou trazer mais em outras plataformas, se você conhecer algum anúncio bizarro, pode me mandar lá no meu Instagram, tá? Gabriel Blink, e eu posso trazer ele no próximo vídeo. Bom, mas eu tenho certeza que depois de um vídeo desse, uma coisa ficou clara, é preciso pesquisar bastante antes de fazer qualquer tipo de compra, estudar o assunto, saber do que está falando e também na hora de vender, claro, então aqui do lado eu vou deixar uma recomendação do vídeo que eu falo sobre o teclado da Redragon que eu uso há mais de 18 meses, tá bom? E naquele vídeo eu ensino como que eu fiz a pesquisa e quais foram os pontos que eu pesquisei, que eu estudei e analisei para conseguir chegar à conclusão que esse era o melhor teclado para a minha necessidade. Aquele vídeo vale muito a pena porque você vai aprender alguns macetes na hora de pesquisar um novo hardware para comprar, tá bom? Então, ó, clica aqui, eu te espero lá e também nos próximos vídeos. Muitíssimo obrigado e tchau! E aí E aí